Música Mas eu fui criado nessa comunidade E eu via das pessoas E aí eu quero pedir muita atenção Aos moradores aqui do Calabar E moradoras E do Alto das Pontas Essa comunidade rota Indira Tinha muito medo De sair daqui Se vocês perguntassem lá Há 40 anos atrás Que era quando começou a minha história aqui Com o Calabar E perguntassem qual era O principal sonho dessa comunidade Eles diriam É permanecer aqui É ficar aqui Essas áreas todas Pertenciam A Santa Casa De Misericórdia Entrava o prefeito E saia prefeito E muitos Se elegiam aqui Dizendo Que iam defender O direito da comunidade De aqui permanecer As senhoras mais antigas Sabe o que estou falando Muitos inclusive Espalhavam no ato Que as famílias Seriam retiradas daqui Para se colocar como defensor Da permanência das famílias E aí Um primeiro registro Precisa ser feito Foi preciso O nosso ex-prefeito A.C.M. Neto Chegar à prefeitura Para fazer uma pergunta De toda essa área Como a área Lá na Avenida Orlando Gomes Do lado Do Senai Cimatec Com a Santa Casa Deu aquela área lá Em troca desta área Para a prefeitura E de lá para cá Nós fizemos o que? Entregamos Nesta região Porque era assim A legislação do passado 1.200 Títulos De posse 1.200 títulos Foram entregues aqui Naquela ocasião Nós Ficamos O primeiro pé Dizendo Olhem Ninguém Jamais Seja qual for O governante Seja qual for O interesse imobiliário Seja qual for O interesse econômico Ninguém Jamais Vai tirar As famílias Do calamar E do alto Nas pombas Daqui Desse lugar Desse lugar Desse lugar